Olha gente, tô de Amarok Eu tô ia claudiano pra tudo que faz com o cara, entendeu? Do meu amigo Carlos Só não vou mostrar o rosto dele porque Pode ter direitos autorais Sinta a potência do som Espaço enorme Teto preto Silenciosa Cinto de três pontos Apoio de cabeça, isofix Car samba, uma das maiores da categoria Carro em movimento a mais de 40km E você não sente barulho nenhum Tem alçazinha até pra motorista ali Apoiar o braço Luz de teto Luz de cortesia Vários todos os ocupantes Muito silenciosa Vários portas-objetos Tem até essa alça pra o cara segurar Já tem essa outra aqui Meu amigo, isso é uma máquina Telinha central multimídia Deve pegar a gente e pensa Olha, vários portas-objetos Você bota o revólver Algo de sua preferência E aí, Carlos, tá bem satisfeito? Carlos, 100% 100% bom, confortável, econômico Melhor do que isso, só 2020 agora É, muito bem, Carlos Recomendo aí pra quem tá na dúvida Qual A parte entre as picapes é a melhor Tem sobra de dúvida das que existe aqui no Brasil É a melhor, né? E você já possuiu a S10, foi? A S10 e outra Maroca, no caso, né? Recomendo, né? Deixa eu baixar só um pouco Que modo direito calçorais, viu? Amigão Olha que espaço Dá pra ir até um terceiro ocupante Aqui na frente, né? Se pudesse É, não Só que saiu de moda agora Essa questão de três bancos na frente Tem algumas picapes americanas que tem Muito bem, ó O paletó do doutor aqui Muito bem Automática Pra quem gosta de correr É um veneno, né? Pode mudar o som se quiser Isso aí, Carlos Todo trabalhador é digno do seu salário Se você tem condições Então compre Que o Carlos recomenda Vai por aqui não, né, Carlos? Você não vai lá Eu vou Se eu deixo você ir lá no shopping E retorna Coisa boa, meu amigo Aí tu vai vir pelaquela rua assim, né? Que desce pra pegar ela, né? Ali perto da... Aí tu esqueci o nome lá Depois já diz moto Da Alagoas Moto, né? Aí eu fico de a pé ali na esquina Da Alagoas Moto Você desce pra cá direto Muito bem, Carlos O Carlos não vai gostar disso, não Vai por que você demorou? Ah, tá cedo aí Ela sai de 12 meses Porque eu sei Tá cedo aí